O Redder, gente, ele é um dos florais menos vendidos do mundo, tá? Não é muito simples assim a gente explicar pra uma pessoa que ela é Redder. E vocês vão entender por quê. As pessoas Redder são aquelas que falam muito sobre elas mesmas ou sobre coisas relacionadas com ela, tá? O problema da pessoa Redder é que ela não tem muita empatia pelo outro. Ela não tá muito interessada em entender, em compreender ou até mesmo em ajudar com os problemas dos outros ou ouvir o que o outro tem pra falar. Porque Redder está tomado pelos seus próprios problemas, pelas suas próprias questões. Ele tá olhando muito pro umbigo dele e fazendo dos seus próprios problemas uma grande questão. Por quê, gente? Tudo que acontece tem um motivo. A grande questão do Redder é a carência que ele tem dentro dele. Redder tem uma necessidade de estar conversando com o outro. É como se ele se nutrisse dessa atenção que o outro dá. Porque Redder tem essa carência dentro dele, né? Muito provavelmente as pessoas que têm uma característica Redder bem forte de alguma forma faltou afeto, faltou cuidado, faltou atenção na infância. Então, as pessoas que têm essa característica forte, né? Redder é uma pessoa que está carente e ela quer conversar com os outros sobre si mesma. É como se ela tivesse que falar sobre as suas questões o tempo inteiro. E o que que acontece? Redder teme muito a solidão. Redder não quer ficar sozinha. Só que com essa característica Redder, ela acaba ficando sozinha. Ela acaba criando essa realidade que ela tanto teme. Então, sabe aquelas pessoas que falam o tempo inteiro sobre elas? Que criam esse monólogo, né? Não é um diálogo, é um monólogo sobre elas. Ou elas puxam, elas... Quando ela sente que a pessoa vai sair da conversa, ela segura pelo braço pra continuar conversando. Ou é uma roda de amigos que sempre que tu olha, a pessoa tá falando. E quando outra pessoa fala, ela dá um jeito de contornar a situação pra falar dela. É muito fácil, na verdade, de você perceber quem é Redder, tá? Porque ele é uma característica bastante expansiva. Tem alguns florais que não é tão simples da pessoa perceber que ela tem aquela característica. Tem que conhecer mais a pessoa ou conversar mais com a pessoa. Mas Redder é bem fácil da pessoa perceber porque é isso. Ela vai estar falando o tempo inteiro sobre ela mesma. E o Redder ajuda muito essas pessoas, tá? Só que qual que é a questão? Como eu falei pra vocês, né? Não é tão simples assim a pessoa, ela perceber que ela é Redder. Ou às vezes ela pode se magoar quando a gente vai falar que a pessoa é Redder. Então, a gente tem que ter um cuidado, né? Quando a gente for falar pra pessoa sobre isso. E esse floral ajuda muito. Esse floral... O que esse floral vai ajudar? Esse floral vai ajudar essa pessoa a preencher internamente essa carência dela. E assim essa pessoa, ela vai conseguir levantar o seu olhar. Ela vai sair do seu olhar pro umbigo e vai olhar pro horizonte. Ela vai conseguir enxergar o outro. Ela vai conseguir se interessar novamente pelo outro. Ela vai conseguir ter uma conversa genuína com a pessoa. Porque as conversas, elas são trocas. Não é interessante pra ninguém quando você só ouve aquela pessoa. Em nenhum momento você tá falando ou em nenhum momento tá acontecendo uma troca. Então, as conversas, elas têm que ser uma troca. E quando... Cara, isso tudo depende de cada questão, né? Dependendo do propósito da pessoa. Tem pessoas que gostam muito de ouvir, mas ela tá disposta ali a ouvir. Ela não quer falar. E aí, essa é a troca do momento. O problema é quando os dois querem falar e só um permite, né? Essa fala. Isso gera um desequilíbrio e um desconforto ali na conversa. Então, o header, ele vai ajudar, né? Precisa a questão da solidão. E do convívio com o outro. O header ajuda a melhorar essa comunicação e esse convívio com o outro. Porque o header vai começar a se interessar pelo outro. Ele vai parar. Ele vai parar de achar que o problema dele é... São as únicas coisas importantes do mundo. Ele vai preencher esse vazio dentro dele. E vai olhar-se novamente pro mundo. Vai se interessar novamente pelas outras pessoas, pelo mundo. Então, é um floral que tem esse grande potencial, né? Grande capacidade de ajudar muitas pessoas que são muito carentes. Que estão sempre falando sobre isso. Que estão sempre buscando estar junto de qualquer outra pessoa, né? O header, ele não é muito criterioso com relação a quem ele... Com quem ele vai conversar. Aquela pessoa que tá conversando com todo mundo, sabe? Que abre a vida pro motorista do Uber. Que para ali do lado do porteiro do prédio. E fala sobre toda a sua vida pro porteiro do prédio. Claro que isso não é um problema em si. O problema é quando isso é uma necessidade que a pessoa tem de conversar. De preencher um vazio interno. E o header pode fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Esse floral é muito lindo, gente. Esse floral, ele é um dos menos vendidos do mundo. Porque ele é incompreendido. As pessoas não entendem a profundidade desse floral. Ele tá muito relacionado com essa consciência. Essa certeza de que a gente nunca tá sozinho. A pessoa que toma header, ela tem muito essa questão de sentir que ela nunca vai estar sozinha. Ela vai estar sempre amparada por Deus. Ela vai estar sempre preenchida com o amor de Deus. Isso é muito lindo. É muito especial. Então, é um floral que pode contribuir, ajudar muitas e muitas pessoas. Claro, tem esse porém de a gente ter esse cuidado de falar pra pessoa. Falar pra uma pessoa header, que ela é header, o terapeuta floral. Explicar com carinho sobre isso. E ele pode contribuir, pode ajudar muitas e muitas pessoas. Explicar com carinho sobre isso.